Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como a gente cria uma tabela no JPA. Na verdade o nome correto é como criar uma entidade no JPA. Uma entidade nada mais é do que uma classe Java que representa uma tabela no banco, ok? Então nessa aula eu vou estar mostrando para vocês isso, ok? Tá, eu vou criar aqui um novo pacote então, eu vou criar um novo pacote aonde eu vou chamar esse pacote de domain, tá? Por que? Na documentação do Hibernate ele costuma chamar essas classes ou de entidades ou de domínio, ok? Seria o domínio da aplicação, o domínio da aplicação também nada mais é do que as classes que representam as nossas tabelas, ok? Então aqui no main Java, eu não vou usar o teste por enquanto, aqui no main Java eu vou dar botão direito, eu vou dar new e vou dar package, ok? Aqui eu vou criar um pacote chamado domain. Dentro do domain eu vou criar a minha primeira entidade, eu vou dar botão direito no domain, eu vou dar new class, tá? Eu vou criar uma entidade chamada produto, é uma classe chamada produto então, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que dizer para o JPA que a minha classe não é uma classe Java comum, ela é uma entidade. Como eu vou fazer isso? Arroba, contra o espaço, E maiúsculo, você vai procurar a palavra entity, cuidado que a gente tem dois. A gente vai pegar do JavaX Persistence, ok? Então o arroba entity é uma anotação para dizer que essa classe, ela é uma entidade de persistência, ou seja, ela é uma classe que representa uma tabela, ok? Tá, o que mais eu vou fazer agora? Agora eu vou criar as colunas da minha tabela, ok? As colunas da minha entidade. Pessoal, no mínimo, ele exige que eu tenha a chave primária. No mínimo, eu preciso ter a chave primária, senão ele dá erro. Assim como uma tabela precisa ter chave primária, na entidade também preciso ter chave primária. Então o que eu vou fazer? Ah, uma outra coisa importante. Quando eu construo entidades, eu uso um tipo de classe que chama-se o Wrappers, ok? As classes do Wrappers, elas nada mais são do que classes Java que representam tipos, tá? Por exemplo, em Java eu tenho o tipo int, só que o tipo int eu tenho um problema. Por exemplo, int por padrão vale zero. Tá, e se for um campo quantidade, por exemplo? Zero quantidade seria o quê? Zero é, quer dizer que eu não preenchi ou eu tenho zero no estoque mesmo? Isso daí pode ser um problema pra nós no futuro. Pensando nisso, a gente vai usar os tipos Wrappers. Então são tipos que podem valer nulo, ok? Então, código é inteiro. No lugar de inteiro, eu usaria int. No lugar do int, eu vou criar aqui, então eu vou criar um atributo private. Eu vou usar o integer, ok? Ah, eu não preciso fazer o import do integer? Não, ele está no java lang. Como ele está no java lang, ele eu não preciso fazer o import dele. Código. Então, vocês vão ver, lembra bem a parte de orientação objeto, aula de atributos. Criação de atributos, ok? Então eu vou criando vários atributos, ok? Tá? A diferença então do integer por int que o integer aceita nulo, ok? Então isso daí pode ser importante pra nós no futuro. Ou melhor, vai ser importante pra nós no futuro. Outro atributo que eu vou criar, private, string, nome do produto, ok? Private, integer, quantidade. Private. Agora, pessoal, vem o preço, tá? O preço, eu tenho um probleminha, tá? Geralmente, quando a gente aprendeu a usar tipos reais, eu tenho o tipo float e eu tenho o tipo double, ok? Eu poderia usar... Ah, eu vou usar o float ou o double minúsculo? Não, também não pode usar o float e o double minúsculo. A gente tem que usar o tipo primitivo mais correto, ok? Então, eu vou usar, no caso, o double, mas não vou usar o double tipo primitivo. Eu vou usar o wrapper dele. O wrapper dele é o double com D maiúsculo, ok? Eu vou usar o double com D maiúsculo. Esse daqui vai ser o preço pra gente, ok? Então, a diferença do double com D maiúsculo pro double com D minúsculo é que o double com D maiúsculo, ele aceita nulo também, ok? Tá, vamos colocar também um campo tipo data de validade. Geralmente, o produto tem data de validade, né? Tá, como que eu posso colocar uma data? Private. Data. Pessoal, cuidado! A partir do Java atual, do Java 8, se não me falha a memória, mudou a forma de representar datas, ok? Agora, eu tenho umas classes que chamam-se local. Local. Eu tenho a local date. Eu tenho a local date. Eu tenho a local time. E eu tenho, no caso, a local date time, ok? A local date, ela serve pra datas. A local time, ela serve pra horas. E a local date time serve pra horário. Aquele que é dia, mês, ano, horas, minutos e segundos. Ok? Data de fabricação não tem hora, tá? Então, não pode ser local time. Também não pode ser local date time, porque também não precisa saber a hora, um minuto e um segundo. Então, data de fabricação seria um exemplo perfeito de local date. Então, eu vou criar aqui data de validade. Desculpa, não de fabricação. Data de validade, ok? Tá, criei os meus atributos, ok? Criei os meus atributos aqui. Tá, só criar os atributos já quer dizer que eles são colunas da tabela? Não, eu preciso agora adicionar uma propriedade chamada arroba colum em todo mundo. Arroba colum em todos. O arroba colum é uma anotação que serve pra dizer que um atributo da classe representa uma coluna da tabela. Então, eu vou colocar arroba colum em todos, ok? Tá, se eu rodasse isso aqui, já poderia gerar alguma coisa pra mim. Mas ainda tá ruim. Por quê? O arroba colum, além dele definir qual é a coluna da tabela, ele também define algumas propriedades de tamanho, ok? Tá. Geralmente, por exemplo, nome. Vamos pegar o nome, por exemplo. O nome, se eu não falar nada, o Hibernate, ele vai falar que o tamanho é 255. Nome com 255 arquitects é muita coisa. Tá, como melhorar isso? Tá, eu posso vir aqui, ó, abrir parênteses e dar um ctrl espaço aqui dentro, ok? Quando você der ctrl espaço aqui dentro, vai aparecer algumas propriedades. Procura uma chamada Leng. Olha aqui o Default. O Default é 255. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se eu não informar a propriedade Leng, o tamanho padrão dele vai ser 255. Isso daí não é legal. Isso daí pode gerar pra gente um problema, ok? Então, aqui no Leng, é bom colocar o Leng, ó. Então, eu vou colocar Leng 50. Então, eu tô substituindo o padrão pelo valor 50. Então, eu vou ter tamanho 50. Tá. Tipo inteiro não precisa colocar Leng, ok? Tipo real também não e data também não, ok? Na verdade, o tipo real, ele tem um outro tipo de tamanho que eu vou explicar daqui a pouco, ok? O tipo inteiro, quando você já usa integer, o banco já vai criar como int no banco. Então, isso daí ele já faz certo, ok? Tá. Que propriedades mais que eu posso colocar? Tá. Pra colocar mais propriedades, eu posso colocar vírgula e continuar, ó. Control espaço. Uma outra propriedade muito usada é a propriedade newable. A newable, ela é true. O newable quer dizer se ele é opcional, ok? Opcional. Newable true quer dizer que é opcional. Newable false quer dizer que é obrigatório, ok? O nome, ele é obrigatório, ok? O nome é obrigatório. Então, eu tenho que colocar no able false. Quantidade, por exemplo. Quantidade também é obrigatório. Eu coloco aqui no able false. Preço também é obrigatório. Eu coloco no able false. Na verdade, pessoal, é mais comum ser falso do que ser true, tá? A data, a data já pode ser opcional. Por exemplo, vai que eu vendo um produto que não é produto perecível. Ah, eu vendo uma coisa de plástico. Então, uma cesta de plástico, alguma coisa, um brinquedo, às vezes, quer dizer, não precisa ter data de validade. É um negócio que dura, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, eu posso colocar aqui no able true. No able true quer dizer que ele é opcional ou não colocar nada. Eu, particularmente, pessoal, prefiro não colocar nada, ok? Eu prefiro digitar menos. Então, eu não vou colocar nada, por enquanto, na data de validade. Tá. O código, o código é obrigatório. O código é obrigatório? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar no able false, mas eu vou tirar daqui a pouco isso e vou falar o porquê. O código é obrigatório. Beleza? Tá. O que mais que eu vou colocar? O que mais eu vou colocar? Eu tenho que, agora, colocar se ele é campo único. O que é um campo único? O que não pode repetir. Então, por exemplo, eu pego esse aqui, vou dar uma vírgula. Por exemplo, o nome do produto não pode repetir. Vírgula contra o espaço. Eu vou procurar a propriedade unique. Unique, por padrão, ela é false. Unique, false, quer dizer que eu posso repetir. Unique, true, não pode repetir. Eu não quero repetir o nome. Então, eu vou colocar unique, true. Ok? A quantidade pode repetir, sim. Eu posso ter um produto com 15 em estoque. O outro também com 15 em estoque. Então, eu tenho duas opções. Ou eu escrevo unique, false, ou eu coloco nada. Eu prefiro colocar nada, ok? Porque o padrão já é unique, false. O preço, o padrão também é unique, false. E a data de validade também é unique, false. O código é chave primária. Como ele é chave primária, ele não pode ser repetido. Então, ele também é unique, true, ok? Beleza? Até aí? Então, a gente está colocando aquelas propriedades que geralmente vocês colocavam na tabela. A gente está colocando na entidade. Tá, o que faltou eu colocar? O tamanho do preço, ok? O preço, ele tem quantidade de casas antes da vírgula e quantidade de casas depois da vírgula. Tá, agora o que eu vou fazer, então? Eu vou pegar e vou falar o tamanho do preço. Como que eu vou fazer? Vou vir aqui no preço, vírgula. Eu tenho que colocar a propriedade precision. Tá, o que a propriedade precision é? É o total de dígitos do número. Por exemplo, o número 15,45. 15,45, ele tem precision 4, ok? Por que 4? Porque ele tem 4 dígitos. Vírgula scale 2. Então, isso quer dizer que eu tenho um número de 4 dígitos, sendo que 2 dígitos são depois da vírgula. Sobra 2 antes. Tá, só que preço, geralmente, vai que no meu tem alguma coisa que custa centenas de reais. Ah, custa 120,35 reais. Então, eu tenho aqui um precision de 5, tá? Porque eu tenho 120,45. São 5 dígitos, sendo que 2 são depois da vírgula. O scale. Tá, o que mais eu preciso fazer? Eu preciso falar qual é a chave primária. Ok? A chave primária eu represento com uma anotação chamado arroba id. Ok? Por enquanto, eu não vou me preocupar se essa chave primária é autoincremento ou não. Ok? Essa aula já está ficando longa, muitos assuntos. Eu vou deixar isso como assunto para uma outra aula. Ok? Tá, isso daqui, pessoal, seria acho que o mínimo necessário para vocês começarem a criar as tabelas de vocês. Tá, se eu testar o meu JPA, se eu testar o meu JPA, quando eu falar de testar, não vamos mais rodar o main, não. Vamos rodar o teste. Pega a classe de teste aqui, só para a gente estartar o JPA. Se tiver algum erro, sempre que você rodar essa classe JPA util-teste, se ele achar algum erro, ele vai acusar que, tá, eu estou aqui, ó, com o meu projeto aberto, tá. Tá, só que, Sérgio, cadê a tabela produto? Calma, agora a gente vai aprender como criar uma tabela a partir de uma classe Java. Java, mas isso daí é assunto para uma outra aula. Por enquanto, ainda não dá para fazer muito com essa tabela produto que nós criamos, mas já estamos quase no caminho, ok? Beleza, pessoal? É isso, abraços, até a próxima.